Olha só, olha só aqui uma informação sobre os filhos do diabo, olha só, Vós sois do diabo, que é vosso pai, João 8, 44, E quereis satisfazer-lhe os desejos. Então veja, quais são os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um filho do diabo, como ele é? Ele tem sentimentos assassinos e ele se apega a mentiras. Ele é assim, o filho do diabo tem sentimentos assassinos, ele tem ódios mortais dentro dele, tem ódios mortais no coração dele. Ele é um assassino dentro dele. Ele tem o DNA do assassino, ele tem rancores, ódios terríveis. E além disso, ele ama tudo que é mentira. Qualquer mentira que você falar para ele, ele segue. Qualquer coisa que não vale a nada, que não tenha uma gota de verdade, para ele é extraordinário, fantástico, ele aplaude de pé, é algo de gente de cabeça aberta. Agora, a verdade, qualquer verdade, ele odeia. Assim é o filho do diabo. E por último, 1 João 3,10. João é também, ele é meio pesadinho nas coisas que ele fala, viu? Ele é o apóstolo do amor, mas essa ideia de que amor só fala palavrinhas bonitinhas, é coisa de rede globo. Não é coisa da Bíblia, não. O amor, na Bíblia, muitas vezes é severo. Então, veja aí, 1 João 3,10, o apóstolo do amor, o que ele fala aqui? Ele é pesado aqui. Olha o que ele fala. Nisto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai fazer a diferenciação entre os dois. 1 João 3,10. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Quais são as duas marcas do filho do diabo neste versículo? Tem duas marcas. Primeira marca. Ele não ama a justiça. Ele não pratica a justiça. O que é justiça? Retidão. Ele não pratica o que é reto. Ele só faz coisa errada. Ele é um filho obediente aos pais? Não. Ele é fiel à esposa? Não. Ele ama a esposa? Não. Ela é submissa ao marido? Não. Eles educam os filhos dos caminhos do Senhor? Não. Ele é honesto no trabalho? Não. Ele não pratica a justiça. Ele não quer saber disso. E qual a segunda marca? Hã? Ele não ama os irmãos. Não ama. Os irmãos, para eles se sumirem, não fazem diferença? Não fará diferença? Nenhuma. Chega na igreja e não tem ninguém. Sumiu todo mundo. O que aconteceu? Ah, sumiram. Vamos voltar para casa, então. Vamos voltar para casa. Não faz diferença nenhuma. Ele não ama os irmãos. Amar é o quê? Na Bíblia. Amar é sentimento? Amar é a disposição de promover o bem do outro, mesmo que isso implique em prejuízo para si. Isso é amor. Amor é a disposição. Vou falar de novo. Ficou bonito o que eu falei. Vou tentar repetir. Amor, amar, é a disposição de promover o bem do outro, mesmo que isso traga prejuízo para si. Isso é amor. Eu vou deixar de desfrutar de algum benefício para promover o bem daquela pessoa. Isso é amor. Agora, se o bem daquela pessoa, eu vejo que ela precisa de algo, e eu viro as costas e não quero nem saber, isso é o desamor, é o não amar o irmão. É um traço dos filhos do maligno. É um traço dos filhos do maligno.